Atenção agora a essa informação, você que nos acompanha, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de reciclagem na manhã de ontem na região do bairro Santa Maria da Codipe, zona norte aqui de Trezina. Os detalhes ao vivo com o nosso repórter Tony Black, o Black que está aí no Corpo de Bombeiros. O que você apurou a respeito das circunstâncias desse incêndio, Black? Bom dia novamente! É isso mesmo. Bom dia mais uma vez a você, minha preferida. Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros exatamente para saber maiores informações a respeito deste incêndio na zona norte da capital do estado do Piauí, quando um depósito de reciclável chegou a ser aí atingido. E nós estamos aqui ao lado de quem estava lá, de quem combateu este homem, ó. Tenente Brasil, só esse nome aí me empolga. Tenente Brasil estava lá, bom dia Tenente Brasil, o senhor está ao vivo, Piauí no ar. Como é que tudo aconteceu nesse depósito ali na Santa Maria da Codipe? Quando nós chegamos no local da ocorrência, já deparamos com incêndio. Então, nós pegamos, foram armar duas linhas de mangueira e utilizar duas viaturas para fazer a extinção do mesmo, do fogo. E quando nós chegamos lá também nós tivemos que retirar a parte de um dos materiais, que eram os plásticos, para poder não se propagar novamente para outro local. Tenente ali, ninguém ficou machucado? Não, ninguém se machucou não. Nós orientamos os funcionários para não entrar dentro do fogo, para não ter nenhuma vítima. Foi feito todo aquele trabalho depois, como é que a gente chama aquele trabalho? O rescaldo? O rescaldo. Aí quando terminou a extinção, nós fizemos o rescaldo e depois nós deslocamos para o quartel. Retornamos para o... Chegou a pegar fogo em tudo? Não, não, não. Tudo não. Foi retirada a parte do material. Só a parte, a uma parte que estava atrás, que era onde eles faziam a prensa. Imprensava os materiais, que eram garrafas PET, eram baldes. Plástico? De plástico. Tenente, o importante é que ninguém ficou machucado? É, positivo. Ninguém se machucou, nem os bombeiros e nem os funcionários. Tenente Brasil, muito obrigado pela entrevista. O senhor já estava se deslocando para a sua residência, porque ele estava de serviço ontem, de ontem para hoje. E agora já vai assumir um outro turno. Ele já estava saindo, mas, Tony Black, eu vou te atender sim. Muito obrigado. Ok. Obrigado também para vocês. Valeu, minha trace, minha preferida. Eu volto contigo. Comanda daí, mulher praiana, que eu volto daqui a pouco. Ô Black, obrigada pelos detalhes. Realmente, a gente lamenta, mas pelo menos só prejuízos materiais, né? Tá todo mundo bem de saúde. Obrigada pelos detalhes. Você sabe que você tem prioridade aqui dentro da nossa programação.